A decisão de manter o urso Robinho no zoológico de Goiânia é do Tribunal de Justiça de Goiás. Os promotores acataram os argumentos da Procuradoria-Geral do município de que Robinho está adaptado ao clima da capital goiana, onde o urso nasceu e já vive há 17 anos. A gente vê com muita alegria, né? A gente vê com muita satisfação de que o judiciário avaliou realmente a condição que o Robinho se encontra, né? Num recinto totalmente apropriado pra ele, num recinto que foi pensado pra ele, né? Robinho é filho da ursa Lucy, que chegou no zoológico da capital já na idade adulta e viveu aproximadamente 43 anos, sendo considerada uma das ursas que mais viveu em cativeiro no mundo. A briga para tirar Robinho do zoológico de Goiânia começou em setembro de 2015, quando uma foto da piscina do urso sem água foi publicada nas redes sociais e causou revolta. Na época, a direção do zoológico explicou que o Robinho ocupava duas jaulas interligadas e que ele usava a outra piscina que estava cheia. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal pediu na justiça a transferência do urso Robinho do zoológico de Goiânia para um rancho em Joanápolis, no interior de São Paulo, alegando que o urso sofria maus tratos. A ONG chegou a conseguir a transferência do urso, alegando que Goiânia é uma cidade muito quente. Mas a justiça voltou atrás. Por causa da polêmica, Robinho ganhou um recinto novo, no zoológico da capital. O espaço tem mais de 650 metros quadrados e conta com uma piscina exclusiva com 9 mil litros de água, vegetação e uma espécie de parque de diversão para o urso. Robinho recebe mais de 10 quilos de comida por dia. Isso sem contar o mel, que ele adora. Até uma sala climatizada com ar-condicionado foi construída só para ele. Uma área semelhante a uma caverna, que a gente colocou feno lá dentro também, que ele gosta. Então, assim, a gente pensou esse recinto com muito carinho, com muito cuidado para ele, para que ele tivesse coisas para desenvolver, para que ele pudesse diminuir o estresse. O que a ONG pede na justiça é que o urso Robinho seja transferido, aqui do zoológico de Goiânia, para uma área de 2 mil metros quadrados no interior de São Paulo. Só que o urso pardo, espécie do Robinho, não está acostumado a dividir espaço com outros animais. Nesse espaço, em São Paulo, já existem dois outros ursos, o que seria um problema para o Robinho. Três ursos para dividir uma área de uma espécie, que é uma espécie solitária na natureza. É uma espécie que não está acostumada a conviver com outros ursos. Então, a gente criou esse espaço para ele e ele vive sozinho, desde os dois anos de idade, em função da característica da espécie. O urso pardo é um animal solitário. Então, assim, a gente tem certeza que ele sentiria muita falta aqui com relação aos tratadores, com relação aos técnicos, com relação ao ambiente dele, aqui dentro do zoológico. Enquanto uns brigam, Robinho relaxa e se mostra tranquilo e à vontade, aproveitando cada centímetro da casa nova que ganhou.